E aí pessoal, é Viviane. No vídeo de hoje, hoje é mais uma aula do curso Sabonete Artesanal Processo A Quente. E a aula de hoje, nós vamos estar aqui fazendo, né, um sabonete líquido usando óleo de girassol, tá? Quer dizer, óleo de girassol, pessoal, é só um dos ingredientes, vão ter mais pra saber a lista de ingredientes certinho. É, só clica pra ver a informação do vídeo e lá vai tá tudo certinho, como de costume, tá? Tô fazendo voz por cima porque eu tava meio cansada e a voz tava bem voz de velhinha que não tá aguentando nem com as calças. Então, pronto, tá? Eu tô fazendo a voz por cima. Se você achar que eu tô falando demais ou que tá muito demorado, só adianta. Mas se você quer aprender alguma coisa, veja o vídeo todo, tá bem? Então, pronto. Como qualquer outro sabonete, pessoal, a gente vai ter que misturar um alcalí, diluir ele pra poder virar sabonete. E o alcalí que a gente vai tá usando, que é o único que se pode usar pra fazer sabonete líquido, que eu conheço, né? Não é a soda, é a potaça. Aí, quando eu falo de potaça, surge aquele monte de perguntas onde comprar. Gente, eu não sei. Aqui na Inglaterra a gente compra no mesmo lugar que a gente compra a soda, tá? Em Portugal também. O mesmo lugar que vende a casa de saboaria, que vende a soda, vende a potaça também. No Brasil, parece que tem uma confusão que eles... É mais difícil, mais brunacarático comprar potaça. Mas pesquisem. Eu acho que a opção melhor seria, no caso, grupos de compra coletiva. No entanto, não sei. Tá? Então, bora lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho a minha água destilada e vou tá misturando na minha água destilada a minha potaça, tá? E provavelmente agora eu tô falando de alguma coisa que não é muito interessante. Mas, bora lá. Aproveitar esse intervalo aí que eu tô falando de alguma coisa. Pessoal, só faltam mais dois vídeos pra terminar essa série de processo a quente. E depois a gente vai ter vídeos esporádicos aqui e ali. Mas se você ficar com saudade de mim e quiser fazer parte do meu grupo de WhatsApp, observem o vídeo que eu coloquei por aí explicando como vai funcionar, tá? Pra fazer esse sabonete, assim como todos os outros, pessoal, material de equipamento de proteção, tá? Primeiro, o ambiente deve estar arejado pra você não estar respirando esses gases tóxicos que saem. E fora que luva, óculos, essas coisas. Gente, nessa altura do campeonato eu não vou estar falando sobre isso. Mas preste atenção. Quem nunca fez antes, nunca comece por esse tipo de sabonete. Porque é mais difícil tá fazendo esse tipo de sabonete do que outros tipos de sabonete, tá? A potaça, quem nunca usou potaça, extra cuidado, preste atenção. Porque ela é um pouco assustadora, sim. Eu confesso, quando você vai misturar ela na água pra diluir, ela faz um barulhinho, assim, de esfervescente. Isso me deixa um pouco nervosa. Mas, gente, se você tá com a sua luva, tá com a sua roupa comprida, te protegendo, sapato fechado, não tem criança por perto. Se você não deixar a sua potaça desatendida, né? Sem ter alguém lá presente ou em um lugar seguro, né? Se você não fizer besteira, vai dar tudo certo, tá bem? Então, preste atenção. É só isso. Tudo aberto, o gatinho tá do lado de fora, as crianças não estão presentes. Então, é só isso, tá, gente? É só isso e pronto. E o bom de fazer esse tipo de sabonete é que há épocas do ano, né? Que tá muito difícil de secar sabonete, que são épocas de chuva. Então, é bom sempre ter um sabonete que você não vai precisar curar, que não precisa, que não depende do tempo, do clima, né? Então, bora lá. Vou misturar, finalmente, essa potaça aí nessa água. Nossa, agora eu vejo como que é difícil pra vocês, o tanto que eu demoro. Tô falando ainda do óculos, olha só. Ah, tô mostrando minha roupa comprida e tal, tal. Mas eu confio que vocês têm, todo mundo aqui tem bom senso, né? Então, roupa comprida, luva, óculos, sapato fechado, janela aberta, pra arejar. Criança, passarinhos e gatos e cachorros, tudo do lado de fora. Marido também, se tiver, do lado de fora. Não queira, gente, ir pra lá e pra cá na cozinha ou onde você estiver trabalhando, porque isso atrapalha, tá? Tenha tudo pesado. Tudo pesado, separadinho, pronto pra poder fazer. E não se preocupa que vai dar tudo certo. Então, bora lá, finalmente. Nossa, que chata que sou eu. Eu não dou... Agora concordo, eu também não tenho paciência pra isso, não. Então, vamos misturar essa potaça aqui pra ver, tá? De pouco a pouco, tá, gente? Observe que eu fiz aí de pouco a pouco. Tem que estar diluindo de pouco a pouco, porque se esquentar muito, ela pode subir. E a gente não quer isso. Mais um pouquinho, olha. Lentamente. Eu tô usando água na temperatura ambiente, então esquenta mais. E eu quero água na temperatura ambiente, ao invés de cubinhos de gelo. Porque a potaça é mais chata pra diluir. Então, eu não quero água fervendo quente, porque senão ela sobe toda e me queima. Mas também não quero uma água gelada, porque senão ela não vai diluir nunca, tá? E também, que pra poder dar o traço nesse tipo de sabonete demora muito. Então, se tiver uma solução muito fria, o que que acontece? Demora mais ainda. Então, não convém, não. Não convém, não. Olha, de pouquinho a pouquinho, tenha paciência. E você vai mexendo, mexendo, até diluir tudo, tá? Quando você for fazer sabonete líquido, não faça as pressas, não. Veja que você tem tempo, sabe, pra fazer esse sabonete, porque ele é mais demoradinho pra fazer. Tá? Olha, diluir muito bem. Agora, vamos embora pra panela. Esse sabonete vai ser feito num cozimento a lento, tá? Porque se eu fizer ele num cozimento de alta temperatura pra andar rápido, o que que acontece? Ele vai aparentemente parecer que tá feito, mas depois, no final, o sabonete vai separar, vai estragar, vai apodrecer. Então, a gente não quer isso. Eu tenho aqui, os meus olhos, a uma temperatura de que eu não vi direito, porque eu tava conversando, mas eu acho que era setenta e poucas. Mas, nesse caso, gente, não, a temperatura não é importante tanto, não é tão importante. Você não quer a temperatura lá nas nuvens pra não causar de ser um sabonete, assim, de alta temperatura. Vamos rápido fazer isso. Porque você quer ter certeza que o seu sabonete, ele não vai separar depois. Mas, continua sendo um sabonete de cozido, né? Então, a temperatura não é uma coisa tipo processo a frio que você tem que preocupar muito com ela. Você não quer uma diferença muito grande entre a sua lixívia e os seus olhos, não porque possa dar um BO depois. Mas, é porque se você jogar uma coisa fria numa coisa quente, no óleo quente, o que que acontece? Espirra, né? É igual se você estiver fazendo uma fritura, cair água na fritura, o que que acontece? Então, por questões de segurança, mais do que tudo, você vai evitar essa diferença de temperatura, tá? Temperatura tem que estar mais ou menos do mesmo jeito, tá? Tipo, uns 10 a 15 de diferença não vai causar esse efeito. Mas, se for mais do que isso, causa o efeito, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí. Coloquei. E observem também que eu usei esse jarro grandão pra poder diluir a lixívia. E eu usei esse jarro grande pra poder diluir a potaça. Porque a potaça é assustadora, tá? Até pra mim. Ela é... Que tem muito tempo que eu faço sabonete, né? Ela é um pouco assustadora, tá? Outra coisa que eu quero dizer é que, geralmente, pessoal, em processos... Processos desse tipo aí, sabonete, líquido, a gente não coloca um sobreengorduramento, tá? Aí, olha, o que que eu tô fazendo agora? Vou bater. Vou bater, vou bater e vou dar uma parada. Por quê? Porque, senão, eu vou ter que bater muito tempo e vocês vão perder 15 minutos a 20 minutos da sua vida. Então, por isso foi que eu parei, tá? Parei, parei até dar o traço. Bati isso daí por 15 minutos exato. Mas, tenha cuidado que eu não tô fazendo a receita completa. Eu tô fazendo, tipo, a metade da metade da receita. Por isso que foram 15... Foi... Acho que foi exatamente 12 minutos. Foram 12 minutos porque eu só fiz um pouquinho. Se eu tivesse feito mais, ia ter sido mais tempo, tá? Então, calcule que vai ser entre 15 a 20 minutos batendo essa receita. Não bata, gente, é... Tudo de uma vez porque você queima seu mixer. Então, bate um pouquinho, passa a fuê. Bate outro pouquinho, descansa um pouquinho, bate um pouquinho. E vai dar mais ou menos 15 a 20 minutos pra poder ter um traço. Porque é mais difícil alcançar o traço quando você usa uma potássia, tá? É... Então, é isso daí. Eu alcancei o meu traço e o que eu vou fazer? Vou cozinhar. Cozinhei por 10 minutos e voltei. Voltei por quê? Porque a cada X tempo, você tem que voltar pra ver se a sua massa tá separando. Porque se ela estiver separando, você volta e bate mais, tá? Você não quer que separa. E eu tava rezando quando eu fiz isso pra separar, pra eu mostrar pra vocês como que é separar. Mas aí, tudo que a gente quer parece que não acontece. Aí, o sabonete funcionou direitinho. Mas eu fiquei bem brava, porque todas as vezes, sabe? Todas as vezes que eu faço sabonete, processo a... Esse processo aí, a quente, pra fazer esse sabonete líquido. Todas as vezes ele separa. Por quê? Porque eu fico cansada de bater o sabonete. Aí, não bato o suficiente. Aí, ele vem e me separa a hora que tá cozinhando. Aí, dessa vez, como era um pouquinho, eu acabei batendo o suficiente. E quando você bate o suficiente, você põe pra cozinhar e ele vai ficando assim, tá? Aí, voltando ao assunto que eu tava falando antes, que eu ainda tô aí mexendo nisso. Quanto ao sobreengorduramento, né? A maioria das pessoas vão falar pra você sobre engorduramento zero. Porque aí, no final, você fica com um sabonete translúcido, né? No entanto, eu prefiro que ele fique opaco e fique bom pra minha pele, do que translúcido e arrancando meu couro vivo, né? Então, por isso, eu coloquei e deixei passar um sobreengorduramento de 3%. Deixei, tá? Então, ele tá aí, tá desse jeito assim, bonita a massa. Parece que tá tudo encaminhando bem, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai tampar essa panela e vai deixar cozinhar mais, tá? Porque não tá. O sinal que ele vai tá pronto é quando ele estiver desse jeito aí. Eu deixei ele cozinhar, pessoal, por mais ou menos mais 20 minutos, tá? Então, já foram 30 minutos na panela. Eu não tô usando o cozimento com a panela baixa. Eu já tô... Eu coloquei aí bem alto já pra andar rápido. Porque senão, você pode ficar bem uma hora e meia cozinhando isso. E eu não tava com muita vontade, não. Então, eu meti fogo nisso daí pra cozinhar mais rápido. E olha só. Olha a cor maravilhosa disso. Essa daí é a pasta do sabonete. É tudo que você quer, tá? Tá vendo? Que tá translúcido, tem aquele brilhinho de gel. Isso quer dizer que o sabonete já está saponificado. Agora, você pode fazer o teste do pH, não sei o quê. Mas eu nem faço, tá? Aí, o que eu tô mostrando agora pra vocês? Tô mostrando que você pode pegar essa pasta, colocar numa vasilha, um baldinho, que você tiver tapoé, que não vai deixar passar ar pra dentro dele, porque essa pasta detesta ar, tá, gente? É o contrário dos outros sabonetes. Essa pasta não gosta de ar. Você pode colocar num potinho daquele, congelar, inclusive, e deixar pra quando você quiser. Ah, tô com vontade de ter um sabonete, um sabonete líquido. Aí, você vai e dilui essa pasta, tá? Mas ela tem que tá numa vasilha que não pegar nenhum e ou, de preferência, congelado. No congelador. Aí, você pode colocar, se for no congelador, pode colocar até dentro de um, de uma sacola mesmo. congela, daquela sacola de congelar que vem com um ziperzinho. E pronto, tá? Mas, como eu quero mostrar pra vocês como é que faz, eu tenho aqui a minha pasta de sabonete, tá? Então, eu vou diluir. Pessoal, nesse ponto aqui, o sabonete tem um pH de mais ou menos 10 de pH. Isso é o que tem que ser. Se tiver mais do que 10, quer dizer que você tem que cozinhar mais. Mas o indicativo que tá a 10 é essa cor translúcida, tá? Que isso é a indicação de que o sabonete cozinhou, tá bem? Então, pronto. Principalmente, se você não tiver usando rícino na sua receita. Então, como eu não tô usando, isso é um indicativo bem grande. Olha, Vivi, já cozinhou. Isso daí, tá? Então, esse sabonete tá gritando. Tô cozido. É assim que ele fica, tá? Então, agora a gente vai simplesmente diluir ele. Quando você for diluir, com o que você vai diluir? Com água destilada, tá? Evita esse negócio de ficar colocando chá e não sei o que. Ai, que eu quero colocar chá de barba timão, não sei o que. Porque o que você tá colocando aí vai apodrecer depois, tá? Então, não. Coloca nada. Nada, nada. É água. Água destilada. É água filtrada? Não. É água da torneira? Não. Nesse caso, gente, olha que eu não importo com esse negócio de água. Nesse caso, é água destilada. Pus a minha água pra ferver? Por quê? Porque a pasta tá quente. Qual que é mais fácil? diluir ela com água fria ou com água quente? Com água quente. Se você jogar água fria aí nessa pasta quente, o que vai acontecer com ela? Endurecer na hora. Você não quer isso. Aí, tá vendo como é que fica assim? Então, tá chato pra caramba e a gente fica doido querendo que isso dilua rápido, né? Mas não, pessoal. Você colocou a água, sempre eu vou colocar na receita, aí pra vocês aí na descrição, quantidades desse tanto ou aquele tanto. tá? Sempre coloca a quantidade menos primeiro e depois, se você achar que precisa, você vai aumente a quantidade, tá? Não vai fazer doideira e coloca aquele monte de água de uma vez, porque senão o seu sabonete vai ficar muito aguado, não vai prestar. Tem como consertar? Tem com a soluçãozinha de sal. Posso ensinar isso em outro vídeo. Mas o problema dessa macetezinha do sal é que ele acaba tirando a espuma do seu sabonete e você não quer isso, tá? Então, tá aí a minha a minha pasta que vai ser diluída, tá? Pra diluir também, gente, se você quiser, você pode pesar a sua pasta pra saber a quantidade certinho, pra diluir, calcular. Eu já fiz essa receita tantas vezes que não, me deu preguiça. Só meti água aí e tchau, te vejo amanhã, sabonete. É isso que eu fiz, tá? Então, olha só, outra dica aí, não vai fazer doideira e bater com a, como é que chama? Com a varinha mágica, com o mixer, não, porque senão vai encher de espuma no seu sabonete. Aí é uma droga. Então, o que que eu tenho aqui, pessoal? Voltei, isso aqui já é outro dia, tá? Passaram-se da noite pro dia. Sei quantas horas, não, não importa. É, eu mostrei pra vocês uma garrafa pet, né? Tô mostrando, deixa eu mostrar essa coisa aqui, então, primeiro, que esse negócio de voz não tá funcionando, não. Tem aqui, parece ser que o meu sabonete tá maior líquidozão. Dos lados, assim, tem um pouco de sabonete que não foi diluído por causa da panela, a parte de cima. Eu só vou misturar aí, depois ele dilui. Tá vendo que parece que ele tá maior aguadão? Relaxa, respira fundo, quer si mesmo. Daqui umas duas semanas, ele na garrafa pet, ele vai ficar bonzão, tá? Então, não se preocupa. Só se tiver um aguado, assim, você fala assim, nossa senhora, entendeu? Aí, sim, é um problema. Mas se não, mas mesmo assim, espera umas duas semanas que ele vai incorporando, um tempo. Não fiz o teste do pH, não, não tava interessada, mas sempre tem um bocão que vem aqui meter a boca, então, resolvi fazer. Sim, esse não é o jeito mais apropriado de fazer, não, mas funciona. Então, só eu peguei o meu, minha fitinha, coloquei lá e mostrei. É, não sei se vocês viram, se não viram, volta lá, repete pra poder ver. Deu 10, tá? 10 é ótimo, por quê? Em ambiente alcalino, bactérias, fungos, esses bichos, assim, a bicharada não cresce. Então, não vai estragar, não precisa de você colocar nada nele, porque não vai estragar. Eu não coloquei nada pra baixar o pH, então ele não vai estragar, não precisa colocar conservante. Se você não acredita em mim, então coloca conservante, gasta seu dinheiro e seja feliz, tá? Não precisa a gente ter essa discussão aqui. O que que eu tô fazendo com a minha garrafa pet? Lavei a minha garrafa, coloque na garrafa que você quiser, mas eu lavei a minha garrafa, espirrei, aí esborrifei lá pra dentro álcool pra poder desinfetar, né? Aí depois que você faz isso, você já pode colocar o seu negócio aí dentro. Quanto a óleos essenciais e fragrância, eu vou temperando com o tempo pra não ficar tudo num cheiro só depois, tá? Mas isso daí, você faz depois, não faz mal. Então é isso aí, pessoal, obrigada por ter assistido até agora, um beijinho, gostou desse vídeo, deixa um joinha, gostou mais ainda, paga um café pra mim, meu pix, meu pix tá aí embaixo, é, e é isso aí, obrigada por ter assistido até o final, e a semana que vem tem mais, e vai ser o último vídeo dessa série de processo a quente. É, nossa, eu ainda tô falando, olha lá, mexendo com a mão de falando, que absurdo. Tchau, gente! Então, vídeo de outra análise, agora. É, tá, eu devo estar falando que eu não, eu não ia colocar óleo essencial, mas só ia colocar na garrafa, e pronto. antes de terminar aqui, ih, já acabou o tempo. É, beijinho, gente, tchau, tchau! Tá, se for, colocar óleo essencial, espera a temperatura baixar a 40 graus, tá? É, fora isso, mais nada, pessoal, isso é tudo. Tchau, 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 tchau. É, realmente, eu falo muito, e eu ainda tô falando, temperatura aí, 40 graus pra colocar óleo essencial ou conservante, tá bem? Tchau, gente, tchau! Acabou.